Esse é o C15 da Zéó, tá lançando a nova bola Manicel Léo da 17, sucesso com a mulherada DJM3Z, o mais grave vez que eu vou A diversão da... Vagabundo, safado, só quer comer minha filha esse mau elemento Pode descer, pode subir, pra um lado e pro outro também Mas o que eu gosto mais? Cocota, vai, cocota, vai, cocota Ai, eu só tenho 15 Aí, cocota, vai, cocota Você está em Paraisópolis Uma diversão da manhã Vagabundo, safado Só quer comer minha filha esse mau elemento Pode descer, pode subir Pra um lado e pro outro também Mas o que eu gosto mais Ah, eu só tenho 15 Ah, eu só tenho 15 Quando vai com, quando vai com Quando vai com, quando vai com